Ei, vem cá, eu tenho certeza que você já deve estar cansado de estar pagando os fretes lá no aplicativo da Shopee. Afinal de contas, você vê todo mundo falando, né, pô, tem cupom de frete grátis, cupom de frete grátis, mas eu não consigo adicionar esses cupons de frete grátis. Quando eu faço o pedido dentro do aplicativo da Shopee, eu acabo pagando os fretes, né, muitas vezes o frete até é bem alto, o valor bem alto. Bom, esse problema eu encontrei com meu irmão, com a minha mãe, com alguns amigos meus que compram coisas na Shopee, mas infelizmente ficam pagando fretes. E tem muitos cupons de frete grátis, tem cupons de 50% no frete, né, tem cupons de descontos em cada loja, né, nas lojas lá dentro do aplicativo. E nesse vídeo eu quero ensinar justamente isso, eu quero ensinar você a aplicar esses cupons de frete grátis, de 50% nos fretes, dentro do aplicativo da Shopee, porque é escondido. Eles esconderam essa função lá, não é que eles esconderam, é que fica meio ali, meio camuflado, sabe, quando você vai fazer o pedido. Então, isso acontece aqui no aplicativo da Shopee, mas vem cá comigo que hoje o vídeo está muito bom, vou te ensinar então a aplicar o desconto nos fretes, né, frete grátis, que também 50% de desconto nos cupons que você tiver disponíveis aí na sua compra dentro da Shopee. Bora para o vídeo! Bom, galera, muito bem, para isso nós vamos utilizar o celular do meu filho, no perfil da Shopee aqui, a conta da Shopee já está instalada aqui no celular dele, tá bom? E olha, no celular dele já tem aqui o meu perfil, tá? O meu perfil está instalado aqui nesse aplicativo da Shopee aqui, que é o celular do meu filho. Bom, vamos simular então uma compra, né, vamos simular aqui que nós vamos fazer uma compra, deixa eu ver, qualquer coisa aqui, vamos colocar essa jaqueta aqui, jaqueta feminina, né, vamos simular que eu vou comprar essa jaqueta. E olha, essa dica vale para todo mundo, porque a Shopee, ela disponibiliza cupons de frete grátis e de 50% no frete para todo mundo, tá? Todo usuário que tem um perfil ativo dentro da Shopee tem cupom. Às vezes você não tem cupom de frete grátis, mas tem 50% no frete, tem 30% no frete, tem 2% na mercadoria, então vamos lá. Ó, já está aqui a jaqueta, eu vou simular que eu vou comprar essa jaqueta, tá? Vou colocar aqui em compre agora, e aqui, gente, eu vou escolher o tamanho, né, afinal é uma peça de roupas, vou colocar aqui, escolhi o tamanho M, coloquei compre agora. E aqui é que está o pulo do gato. Vocês podem ver que bem aqui em cima tem o meu endereço, né, ou seja, o seu endereço, que eles vão fazer a entrega, a loja que você está comprando, aqui tem o que você está comprando, o produto, né, que você está comprando, aqui a entrega do Correios saiu para mim entre 25 reais e 14 centavos. Quem vai entregar o Correios, mas muitas vezes tem a logística, tem a própria logística deles, né, a empresa que faz essa logística. O valor da jaqueta é de 110 reais e 33 centavos, com o frete, 25 reais e 14 centavos. Portanto, a compra vai sair para mim por 135 reais e 47 centavos. Então aqui nós temos duas telas aqui, dois itens de cupons, duas funções de cupons, que eu posso selecionar o cupom que está um pouco escondido. Bem aqui, ó, está escrito cupom da loja. Nesse cupom da loja, eu tenho alguns cupons que podem estar disponíveis para mim. Esse cupom aqui, por exemplo, de 5 reais de desconto, eu acho que ele não está mais válido, ó, porque ele só vale a partir de compra mais alta, né. Vamos colocar aqui, eu quero para ver se vai mudar alguma coisa. Não deu. Não dá para usar ele. Agora vamos lá no cupom de frete grátis. Vamos descer aqui para baixo. E olha aqui, gente. Bem aqui nessa tela aqui embaixo está o meu CPF. Abaixo do total do pedido, está vendo? Abaixo do total do pedido está o meu CPF. E aqui, ó, cupom SHOPI. É exatamente nesse cupom SHOPI que eu vou clicar, ó. Cliquei no cupom SHOPI e aqui eu tenho 30, 50% no frete. Estou com um cupom de 50% no frete. Vamos aplicar ele? Vou aplicar. Vamos ver agora quanto que saiu o frete. De 25,14 reais, o frete saiu por 12,57 reais. Olha que cupom legal. Portanto, a minha compra que estava no 130, alguma coisa, né? Caiu para 122,90 reais. Muito bom, né? Um cupom bem legal. Vamos simular outro produto aqui porque tem muitos produtos que tem frete grátis, tá? Bom, rapaziada, mas olha só. Naquele meu perfil da SHOPI eu tenho alguns cupons de 50% no frete. Mas no perfil da minha esposa tem frete grátis, sim. Tem cupons de frete grátis. Por isso que é sempre importante você estar dando uma olhada. Às vezes você não tem cupom de frete grátis, mas outra pessoa ali, o seu parceiro, a sua parceira, um filho, um filho, sua mãe, tenha cupom de frete grátis. Então, talvez seja melhor você comprar no perfil dela, né? Dessa outra pessoa, para você ganhar o frete grátis. Bom, eu não vou instalar aqui o gravador de tela no celular dela, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Chega bem perto, Juninho. Eu quero mostrar aqui de boa. Está aqui no perfil dela. Vou escolher essa jaqueta aqui, ó. Uma jaqueta linda, essa jaqueta, né? Vou clarear mais aqui a tela para a gente ter uma visão boa. R$40,99. Vou colocar aqui comprar. Vou escolher a cor, o tamanho e vou colocar aqui comprar. Nessa tela tem o meu endereço, né? No caso, o endereço da minha esposa, que é o meu endereço. Aqui, a entrega padrão, R$16,10. Aqui não é correios, tá? Que vai entregar, é uma transportadora deles lá, da Shopee, né? Essas transportadoras que são conveniadas com a Shopee. Aqui de baixo tem o CPF dela, porque esse perfil é o perfil dela. E tem aqui também o cupom, né? Mas o cupom não está aplicado, tá? Ó, vocês podem ver que a compra total vai ficar em R$55,59. Ou seja, R$40,99 da jaqueta, R$16,10 da entrega e um descontinho ali de R$1,00. Que é um cupom de desconto da loja, tá? Da loja, que a loja já aplicou aqui de R$1,50. Tá vendo? Já está aqui selecionado o cupom. Opa, deixa eu voltar lá. Cupom da loja, tá vendo? Aqui R$1,50 que já está aplicado. Vamos utilizar o cupom de frete grátis? Ó, vamos descer da tela. Abaixo do CPF, cupom de frete disponível. Olha aqui, ele já indicou pra mim que tem um cupom disponível, né? Vou clicar aqui então, ó. Cliquei. Cupom de frete grátis com selo, né? Então, eu coloco aqui em ver mais e olha o tanto de cupons que a minha esposa tem. Ela tem muitos cupons. Quanto mais você comprar, você ganha muitos cupons. Porém, ele inspira muito rápido. Esses cupons dela aqui também vai inspirar rapidinho, né? Mas depois ela ganha outro. Então, ela tem sim um cupom de frete grátis. Vou colocar em ok. E olha só, gente, a mágica acontecendo. Olha a entrega aqui, ó. R$0,00 e 0 centavos. Que legal. Tá vendo a entrega aqui? Ficou totalmente zerada de R$16,10 pra zero. O total do pedido, então, é de R$39,49. Com o cupom da Shopping que eu apliquei. E eu ainda posso resgatar algumas moedas aqui pra conseguir um desconto maior ainda. Cada compra que você faz, você consegue um número de moedas ali da Shopping que você pode trocar por descontos nas suas compras. São alguns pequenos centavos. Mas, olha, vale muito a pena pra quem compra muito. Você ganha muitas moedas. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vocês viram que eu posso, então, R$39,49. Finalizar o pedido, ó. Vou fazer o pedido. Ele vai colocar pra mim numa tela de Pix, né? Pra eu fazer o pagamento aqui, copiar o Pix. Então, eu não vou fazer isso porque nós não vamos comprar essa jaqueta. Inclusive, nós já compramos uma jaqueta dessa. Só que a venda aqui foi processada, tá? Só que eles não vão terminar de processar porque tem um período ali, se eu não me engano, de meia hora, uma hora, alguma coisa assim, pra você tá, de fato, efetuando o pagamento e eles começarem todo o trâmite lá pra fazer a entrega do seu pedido. Beleza? Viu como que é simples? Como é que é legal aplicar os seus cupons aí na Shopee? Muito bom, né? Eu tô comprando coisas na Shopee já há muito tempo. E não vou mentir pra vocês. No começo, eu não conseguia aplicar esses cupons. Eu via todo mundo falando que tinha cupom de frete grátis, cupom de frete, não sei se, 50% de frete. Eu não conseguia. Eu fiquei um bom tempo comprando na Shopee e pagando esses fretes, 16, 20, às vezes até 30 reais quando eu comprava de uma loja mais longe. Agora não, meu amigo. Agora, em todas as minhas compras, eu consigo aplicar os cupons. E, às vezes, quando eu vejo que a minha esposa tem, ou a minha mãe tem, os cupons de frete grátis, eu vou lá e compro no perfil delas. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Beijo no coração de todo mundo. Deixe o like e se inscreva aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até mais.